Mas o quem sou eu? Quem sou eu? Vamos lá! Eu sou... Eu sou... Um animal? Sim! É um inseto, é um inseto! Mas é também um animal! Olha, mas ele tem... É na próxima! Eu vou dar uma dica já! É, eu sou um animal! Sim! É uma coisa que tu gosta muito! Pois é! É na sua casa! É um abrigado! Não, bem assim também é demais! Pois é! Não é retardado não! É uma coisa que tu gosta muito e tem na nossa casa! Tem hora pra começar e hora pra terminar! Tchau, 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 tchau! Que ele tá misturando! Misturando! Aqui só se avia... Tem, tem, tem! Tem, tem! Três palavras... Ou, duas palavras... Letras! É! Três... Pensa mais Agora é a Lulu Eu sou um animal? Sim Mas Lulu não tem que perguntar a coisa Eu fico dentro das casas? Não Nunca pode ter este animal Fica assim as vezes É, pois é Já parece que já apareceu lá em casa E tem outro Eita Ele já deve saber Porque tem um animal que tem De linha São peixes? Não Eu sou Uma coisa que tu gosta, neném E a mamãe diz Não, vai começar agora não Só quando der a hora Eita, eu acho que isso vai demorar um pouquinho Tá bem pertinho Tá bem pertinho dela acertar, gente Tá bem pertinho Quem é ela? Quem é ela? Quase Quase Fica nisso Fica nisso Se liga Se liga, se liga, se liga Faixa e Lulu Eu tenho um pescoção Sim Eu sou uma... Aranha Agora só ficou eu e a gente Finalmente Finalmente Ai, minha cabeça A gente vê o que mesmo Profissão Júlia, Júlia Ai, Júlia Tô aí Júlia Júlia Eita Acertou Os meninos gostam muito de jogar É Quase 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 É A mamãe disse Não, vai começar só nove horas Jogar? Não Jogar tu já falou, mãe Quer que tu comece nove horas? Então Quase Quase O que é que tem na tua cabeça? Uma TV Finalmente, galerinha Tchau